O objetivo desse vídeo é comentar as atividades no Genshin que você pode realizar e dar um diferencial a mais na sua conta mesmo quando você já terminou de fazer as suas missões diárias e gastar as suas resinas Esse top aqui, 6, eu vou diferenciar por impacto dessas atividades na sua conta quanto mais impactante, mais alta ela vai estar no ranking vou diferenciar também por tempo se for uma atividade que demora muito para fazer, ela vai perder alguns pontos e vou diferenciar, obviamente, como está escrito no título do vídeo, pelo quão conhecido essas atividades são então, começando o exemplo pelo top 6 no top 6 eu vou colocar 2 em 1 que são duas atividades que são conhecidas pela maioria da comunidade então por isso que elas estão aqui em cima apesar de ser uma atividade extremamente importante para avançar a sua conta te adianta bastante que é o Bully as recompensas do Bully depois que você monta é automático, você perde menos de um minuto coletando aqui as recompensas e dá uma quantidade de recursos muito boa a maioria dos jogadores já fazem isso mas é para aqueles que ainda não prepararam e não ajeitaram o seu Bully vamos aí tomar cuidado porque você está perdendo bastante recursos basicamente de graça, terminei de fazer tudo o que eu preciso fazer no meu Bully muito rápido e a outra atividade já no 2 em 1 aqui do top 6 que também é uma atividade que é muito rapidinha de fazer você precisa fazer apenas uma vez por semana é o transformador que inclusive é um meme, né? que a gente acaba esquecendo direto o transformador paramétrico você pode pegar aí, no caso 150 recursos, qualquer recurso no jogo e aí você coloca o transformador e você ganha os recursos de volta normalmente os recursos que você ganha de volta no transformador é equivalente a 30 resinas, tá? então é basicamente 30 resinas de graça que você tem toda semana não é muita coisa, porém você gasta tão pouco tempo para fazer isso aqui que vale totalmente a pena você utilizar esses recursos uma dica rápida que eu dou para o Bully, tá? você tem duas formas de entrar no Bully a forma padrão é você abrindo seu inventário colocando o Bully no chão tem que estar em um lugar plano, né? para o Bully se spawnar e aí você clica e vai ter uma animaçãozinha e aí você cai dentro do Bully então essa é uma forma é a forma mais demorada é a forma que eu fiz por um tempo porém, depois de uns meses aí fazendo isso aqui no Bully você acaba ficando entediado, né? todo dia você tem que fazer isso perde um pouquinho de tempo então outra forma de você entrar no Bully vocês viram eu fazendo aqui de primeira e é muito mais rápido é usando o sistema de teleporte do jogo, tá? então o que você pode fazer? você pode botar um teleporte ali na frente do seu bichinho do Bully do seu pinguinzinho do pássaro ali tá? do Toby e aí é só você fazer o teleporte, tá? então aqui ó aperta o M é o teleporte normal como você faz teleporte em qualquer parte do mapa e aí você se teleporta para o subespaço, tá? e aí você já economiza um tempo precioso aí todo dia você vai economizar aí uns 10, 5 segundos então vai na diferença, né? é um detalhe a mais vale super a pena você entrar no Bully todo dia então eu recomendo inclusive eu coloco aqui minhas plantações logo na frente também para eu não usar um tempo aqui não precisa ficar andando até as plantações no meu top 5 eu coloco as missões repetíveis elas já são o inverso do Bully e do Paramétrico elas são bem chatinhas de fazer você vai gastar um tempo eu recomendo você só fazer as missões repetíveis depois de você ter feito tudo assim mais importante no teu mapa por quê? para vocês ativar elas, elas não são certas, né? então por exemplo aqui esse aqui é o local que eu normalmente gosto de ativar as missões repetíveis tá vendo ali? espalmou uma essas missões você pode repetir até 10 vezes em um dia que ela ainda vai dar recompensa para você as recompensas a que basicamente chama atenção é a mora, tá? então isso aqui é uma forma de acumular um pouquinho de mora todo dia faz diferença, tá? como você pode fazer isso aqui todo dia no total assim vai fazer a diferença então eu venho aqui mato o bicho e aí depois que eu matar o bicho eu posso fazer isso aqui novamente esse aqui é o mais chato por causa do escudo dele ah! pronto foi tá? então depois que eu termino a missão repetível vocês vão ver aqui, ó a mora subindo esse o quantidade de mora que você recebe é aleatório então aqui eu recebi 1.500 então eu posso repetir isso aqui 10 vezes num dia então coloca aí que se eu receber 1.500 nas 10 vezes são 15.000 de moras, tá? então é o quê? equivalente a umas 10 resinas tá? então não é muita recompensa mas é algo que você consegue fazer assim no relativo tempo, né? o local que eu gosto de spamar a missão é aqui e aqui também, tá? então eu vou mostrar pra vocês como eu posso resetar a missão resetar a missão é bem fácil porém o quanto tempo vai demorar vai depender um pouco do hardware que você tá jogando, né? se é no PC se é no console enfim você é basicamente só deslogar e logar do jogo então eu vou deslogar aí eu logo de novo na minha conta e aí quando eu logar novamente vai ter uma chance da missão ter voltado o ponto ali que eu tô fazendo as missões repetíveis tem outros pontos no jogo, tá? que você pode fazer isso também não é só esse esse é o ponto meu ponto preferido basicamente que eu gosto de fazer isso aqui todo dia, tá? então vai logar demora um pouquinho e aí acho que tem uma boa chance de explorar uma missão aqui porque tem 3 missões nessa região então toda vez que vocês volta aqui olha, vendo ali, ó o ventinho então eu vou lá já voltou outra missão diferente então pra fazer isso aqui eu tenho que relogar no jogo tá, gente? então eu vou lá ativo o pontinho aqui e aí eu posso fazer a missão repetível novamente eu posso fazer novamente eu posso fazer isso aqui até 10 vezes por dia o bom que aí você economiza ganha os recursos, né? ganha umas moras quando você mata os bichos e o principal é a mora total que você ganha quando você termina a missão então isso aqui é uma forma de você ganhar uma morinha eu ganhei pouco dessa vez, né? ganhei 1.200 e no top 4 a gente tem o farm de elites, tá? com o lançamento de Nazuma a gente ganhou umas rotas de elites muito boas temos uma aqui nessa ilha e temos uma aqui nessa ilha eu gosto de seguir dessa ilha aqui também o chato do farm de elites é que é um farm um pouquinho demorado que você tem que ficar andando pelo mapa e tal se você tiver à toa vale a pena porque você ganha além dos material dos bichos, né? e aí tem uma pequena chance aí deles dropar uns artefatos que você pode usar como material de XP pra você passar os artefatos o principal que você ganha aqui fazendo essas rotas é a mora também, tá? então pra quem nunca reparou direito tem uma quantidade de moras que a gente ganha sempre que a gente mata uns elites então eu vou matar aqui os bichinhos e aí eles vão dropar umas moras você pode matar até 100 que eles vão dar essas moras aqui dropadas, ó então eu ganhei 200 moras por ter matado esses dois maguinhos aqui, tá? tem uma rota aqui que você pode fazer eu normalmente quando eu vou fazer essa rota ou o equipa Sayu ou a... a Yaka eu usava eu usava muito a Sayu mas quando eu peguei a Yaka há pouco tempo então eu tô usando a Yaka mesmo ela sendo um pouco mais lenta, né? então você vai lá faz a rota aqui dei uma pesquisada na internet tem várias rotas possíveis de farm de elites não apenas aqui em Inazuma eu gosto da Inazuma que é mais com cinza os bichos são mais tão mais próximos uns dos outros, né? e faz uma diferença boa aí se vocês contarem 200 moras cada mob elite que você mata se você matar em uns 50 por dia já dá uma quantidade de moras aí a mais todo dia que você pode pegar se você juntar com as missões repetíveis dá uma quantidade de moras boa todo dia que você pode farmar, tá? e aí jogando joguinho aqui de boas, né? nada complicado gasta um pouquinho de tempo e é por isso que tá no top 4 vamos agora pras partes mais importantes então a partir do top 3 são coisas que você tem que tá fazendo na tua conta pra acelerar o seu desenvolvimento e começando pelo top 3 a gente tem dois eventos juntos, tá? o primeiro é são duas partes da mesma moeda o primeiro é o farm de artefatos você tem que fazer o farm de artefatos aí na tua conta terminou de gastar as resinas a prioridade é farmar artefatos gente faz muita diferença fazer as rotas de farm de artefatos e são rotas que relativamente não demoram muito você consegue fazer em cerca de 5 minutos na tua conta todo dia eu não vou mostrar as rotas senão o vídeo vai ficar muito longo mas temos pra quem não conhece tá? temos alguns pontos novos em Inazuma como aqui nesse marquinho aqui nesse não umas casas que tem aqui temos aqui nessa parte do forte temos aqui em Tatsuruna também no no reator temos aqui também tá? então temos alguns pontinhos novos em Inazuma pra quem não não olhou o farm de artefatos desde que o jogo lançou além dos pontos padrões clássicos aqui em Linui né? como aqui essa região aqui do canto tá? enfim tem vários pontos aí que você pode farmar artefatos e faz muita diferença pra quem não conhece não sabe como funciona o sistema de farms o sistema de investigação tá? quando você clica no na regiãozinha o artefatozinho dropa tá? são artefatos níveis baixos porém eles podem ser usados como XP pra os seus artefatos nível 5 e aí você consegue upar eles com mais facilidade e daí a gente parte pra parte 2 do top 3 tá? que uma coisa complementa a outra é o relicário e eu sei que muita gente agora vai discordar comigo falar que o Robester tá maluco mas gente se não tá usando o relicário você tá perdendo recursos tá? o set antigo ritual é um set bom já foi um set melhor se destacou melhor quando não tinha o set de recarga e aumento de dano do supremo mas ainda assim é um set muito bom que alguns personagens utilizam e você consegue pegar parte deles sem precisar gastar resina zero de resina só colocando as peças nível 5 flopadas que você tem na tua conta essa aqui lixo não vou usar pra nada tá? ah mas Robester poderia estar usando essa perna como XP para as outras peças de artefatos então você poderia usar essa aqui pra upar outra peça né? boa porém se você faz rota de artefatos você vai ter muito menos essa necessidade tá? de você usar essas peças pra farmar XP basicamente quem não eu não recomendo fazer isso aqui é só as pessoas que não fazem rota de artefatos quando você começa a fazer rota de artefatos você vai começar a estar um pouquinho mais tranquilo nesse sentido aqui de ter XP o XP que você vai perder fazendo isso aqui você vai compensar fazendo a rota tá? a minha recomendação pra quem vai fazer rota de artefatos é você fazer mais ou menos ali uma vez a cada dois dias porque os artefatos demoram 24 horas pra voltar né? então se você fizer 10 horas da noite em um dia no outro dia só a partir de 10 horas da noite vai voltar e tal então nem sempre dá pra você fazer todo dia eu por exemplo aqui eu não consegui fazer nem a demonstração às vezes você vai fazer no relicário e vai vir uma peça flopada como essa aqui mas faz parte eu já tinha três peças flopada mesmo né? não vai fazer diferença e mais uma vez quem tem faz farm de artefatos não tem muito problema você perder esse XP aqui tá? porém por isso que eu coloquei esses dois juntos porque uma coisa complementa a outra você só vai conseguir fazer o relicário quando você pegar os XP extras fazendo rota de artefatos aí você não vai ter problema em perder o XP fazendo o nosso relicário e o top 2 é você fazer as missões de reputação assim pelo incrível que pareça tem muita gente que não faz pegou a reputação nível 10 e parou de fazer gente isso aqui é mora de graça que você pode fazer toda semana você pode matar o boyzinhos aqui e você pode fazer também os requisições de habitantes isso aqui ó é 20 mora 20k 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 além das moras que você ganha aqui matando os bosses também que é muito bom né? então você vai lá mata o boyzinho tranquilo antes era meio chato fazer isso aqui toda semana porque as missões de reputação de Linui e Mustad são mais demoradas quando você tem que matar os boys que eles tem tem que fazer uma pesquisa e tal é mó chato agora com Inazuma não fazer essas missões Inazuma é tranquilão tranquilão vale muito a pena isso aqui é basicamente é o que? 40 de resina grátis que você ganha toda semana e você basicamente mais uma vez farma mora vocês podem preparar tem vários métodos de você farmar mora sem gastar resina aqui no jogo então isso aqui já economiza resina que você vai gastar com mora e aí você pode farmar com outras coisas aí na tua conta pode ter mais chances de pegar até fatos flopados nos domínios então aqui ó terminei rapidinho matei já uma vez um boss e aí é só fazer isso aqui mais 3 vezes as missões de requisição de habitantes você pode pegar as 3 de uma vez então você vem aqui ó 30k de mora tranquilinho tranquilinho então você pode fazer aqui 3 vezes é muito bom gente muito bom você ganha basicamente é resina que você ganha de graça você pode pegar aqui as 3 missões direto você fala com os habitantes as missões deles são normalmente é tudo besta eles querem algumas coisinhas uns itens que você já tem aí no seu inventário aquele que afastar uns monstrinhos é muito tranquilo de fazer gente muito de graça toda semana você vem aqui e faz não tem erro eu fiz até uma enquete aqui no meu canal perguntando se vocês fazem ou não as missões semanais essas missões de reputação toda semana pelo visto 37% falou que sim e 31% aqui que falou que não tem o pessoal aqui duas vezes o pessoal meio preguiçoso tô aqui dando um esporro pra quem não faz toda semana faz toda semana eu fiquei até surpreso porque querendo ou não o pessoal que me acompanha aqui é o pessoal mais focado aqui em aprimorar a conta e tal e mesmo no meu público apenas 37% das pessoas fazem isso aqui toda semana gente vocês querem levar um esporro do rovestre professor rovestre aqui tá deixando claro que vocês tem que formar isso aqui e no top 1 coisas que você deveria tá fazendo na tua conta e que você provavelmente não tá é upar as habilidades importantes dos seus suportes também não apenas dos seus DPS tá eu vejo muita gente fazendo de forma correta né focando nos seus DPS colocando as coroas nas habilidades deles então aqui no exemplo do Ayato tá com a coroa na experimental que é extremamente importante pra ele e isso eu vejo o pessoal sem errar investir nos talentos dos seus personagens é uma forma direta e garantida de você melhorar e aprimorar o poder na tua conta óbvio é caro é caro pra caramba você gasta resina pra caramba fazendo isso aqui porque você vai gastar mora vai gastar material de talento mas vale a pena e é garantido você vai conseguir a melhoria artefato não chega um momento que você vai ficar cada vez mais difícil porque seus artefatos ficam melhores ficar cada vez mais difícil pegar um melhor ainda tá não é nada garantido aqui não é garantido safe que você vai melhorar seus personagens se você melhorar os talentos dos seus DPS e logo depois de melhorar os talentos dos seus DPS tem que melhorar também os talentos dos seus suportes tem alguns suportes que fazem muita diferença se você melhorar os talentos eu botei aqui a coroa da experimental do meu Bennett por causa de meme porque eu gosto do Bennett mas o foco desse vídeo aqui é por exemplo o supremo do Bennett o supremo do Bennett eu não preciso explicar aqui quem sabe sabe é absurdamente forte e o bônus de ataque que ele vai dar também aumenta quando você aumenta o talento do Bennett tá então assim se você sabe que o Bennett é forte porque você não botou coroa no supremo dele ainda e o Bennett é um exemplo temos outros também de suportes que são muito bons que você tem que focar nos seus talentos também que vai fazer muita diferença eu sei que há poucas pessoas tem essa personagem mas quem tem você vai querer também coroar a skill elemental da Shen que ela vai fazer também muita diferença vai calar pra caramba o aumento de ataque dela então a gente tem vários exemplos de personagens de suporte que dão um suporte muito mais afetivo se você focar aqui nos seus talentos então não deixa pra trás tá gente a gente farma tanto artefato e é um negócio tão difícil de garantir que você vai melhorar talento não é garantido que você vai ter uma melhora direta na tua conta então outra aqui que eu tenho que comentar é o Shinkyu a seu supremo o supremo do Shinkyu também é outra habilidade muito forte que gente coroa isso aqui assim que der vale muito a pena e no top 0 superior a tudo que eu falei nesse vídeo é curtam o jogo aproveitem do jeito de vocês se vocês gostam de ficar andando por aí tirando foto tirem foto se vocês gostam de ficar por aí pescando seja lá o louco que estiver assistindo esse vídeo e goste de pescar vai lá e fique pescando sei lá joga do teu jogo e aproveite ele da sua maneira não deixe as opiniões dos outros influenciarem isso né gente então aqui no caso no meu caso a resposta correta pro top 0 é assim adorem a Yamiko se você não está adorando a Yamiko você está jogando errado é isso gente o veste saindo é muito perfeita e aí e aí Obrigado.